Dirigir-me ao nosso anfitrião, como companheiro, a fórmula de concorrência que se usa, ou melhor, usava no PSD. Ou, na tradição republicana, correligionária. Ou devo lembrar que, camarada, é, entre outras coisas, uma fórmula de tratamento que os nossos militares aqui presentes reconhecem como a dos seus companheiros de armas. Ou se ainda houvesse muitos tipógrafos, lembrar que esta era uma forma de tratamento comum entre profissionais de vários ofícios, para além das ideias políticas de cada um. Ou, para fugir à carga das palavras, ela própria, um sinal da crise que atravessamos, usar uma forma de tratamento esquecida, usada pelos velhos operários esperantistas, e que dava pelo nome de samigliano, as pessoas com as mesmas ideias, ou, em alguns casos, traduzido como co-idealista. Não irei usar essa expressão, porque sei que na sala estão muitos materialistas, e, muito provavelmente, nem em esperanto há uma palavra para colo materialista. Vou usar outra fórmula. Aquela que o Manuel Leque conhece bem, que se ouvia a partir de Rui, Urge, Alger, Algerim, e que iniciava as emissões da Rádio Voz da Liberdade, com um tunitruante amigos, companheiros e camaradas. Como membro de uma minoria em extinção, como membro do topo do meu partido, o PSD, dos socialdemocratas, não se espere de mim, nem a mais pequena palavra de justificação por aqui estar. Bem pelo contrário. Farei a muitos a perguntar... Não me apresente ninguém, nem sequer a mim próprio, com eficácia, Mas os tempos não estão para inércias, nem confortos, nem para encontrar pretextos do passado ou diferenças do futuro, para não se lutar, não necessariamente pelas mesmas coisas, mas contra as mesmas coisas. E a profunda crise tem de ser assim. E é esse o sentido mais profundo deste tipo de iniciativas que devemos amar e soar. O incómodo que gera o meu poder, e mesmo na oposição, são o significado de si mesmo. Não somos, de facto, muito diferentes entre nós. Somos aquilo que no mundo anglo-saxónico se chama strange bad fellows, estranhos companheiros de cama. Mas não se assustem aos mais públicos porque a expressão vem de Shakespeare. E refere-se ao manto em comum que protege os marinheiros na tempestade. Na verdade, estranha a Assembleia é esta, que junta quem quer rasgar o memorando e colocar delicadamente a troika na rua, quem a quer colocar na rua menos delicadamente, com quem aprovou o chamado pacto orçamental, e com quem pensa que o memorando, filho da necessidade extrema, podia ser aplicado de bom muito diferente, sem um rastro de incompetências e mistelas ideológicas deixados neste lugar. É ambígua, é ambígua esta unidade, é sem dúvida. Mas seria muito mais perigoso não ter qualquer forma de entendimento quando o mal que se está a fazer ao país, a Portugal, a tempestade que nos assola, é tão grave que considerações de conveniência só servem o deus dos trovões e da chuva que nos quer afundar o barco. Sim, até porque muitos marinheiros já estão na água, como aqueles a quem se chama eufemisticamente desempregados de longa duração. Ou seja, àqueles portugueses, cuja vida está estragado. E nem sequer estou certo que o que presume seja o lema deste reconto, em defesa da Constituição, da democracia e do Estado Social, não me entusiasma necessariamente com o lema, porque ninguém se mobiliza por uma lei, mas por aquilo para que essa lei serve. Ou aquilo que essa lei depende. Democracia, confiança, soberania e contrato social. Ninguém se mobiliza apenas pelo Estado Social, como uma expressão abstrata e ideológica. Mobiliza-se para que todos possam ter uma vida decente, saúde, educação, segurança, e que ninguém possa ser excluído destes bens, apenas pelo que não percebeu. E se alguns o têm, ou se alguns podem, devem apoiar os que não podem, não com caridade ou assistência, mas com forma natural, e viver o que é necessário. É assim como forma natural de viver em sociedade. Tão simples como isso. Vem no programa do PSD, vem na doutrina social da Igreja, vem um pouco por todo lado, na tradição que nos faz. Acima de tudo, custa-me a ideia de que o papel dos que aqui estão seja apenas defender como se estivessem condenados a travar uma luta de trincheiras. Não, os que aqui estão não estão a defender coisa nenhuma, mas a atacar a iniquidade, a injustiça. A atacar a iniquidade, a injustiça, o desprezo, o cinismo dos poderosos para quem a vida de cento de milhões de pessoas é elevante, é entendida como um custo que se deve culpar. A transformação da palavra austeridade numa espécie de injunção moral serve para um primeiro-ministro apanhado de lado pelo sucesso dos celtas que muito gavava, sorrisse unicamente para nos dizer que a lição desses celtas e da Irlanda é que ainda precisamos de mais austeridade, ainda precisamos de mais desemprego, ainda precisamos de mais pobreza. e é o pior de tudo é que ao dizer isto sorri muito contente com o senhor. O discurso de contínua mentira e falsidade que nos diz como se fosse uma evidência que as empresas ajustaram, as famílias ajustaram, só o Estado não ajustou, como se as três entidades fossem a mesma coisa. E o verbo ajustar significasse o retorno a uma espécie de Estado natural das coisas que só o vício de querer viver melhor levou os portugueses a abandonar. Na verdade, pode-se dizer que as empresas ajustaram, sim, algumas ajustaram, mas a maioria ajustou falindo e destruindo o emprego. E é, para quem não tem outra coisa, a sua única propriedade e o seu modo de viver. As famílias não ajustaram, empobreceram, e estão a empobrecer muito para além daquilo que é inimaginável. E ouvir, e tem que ouvir como insulto, os méritos de perderem-lhe a casa, ou o carro, ou a educação para os seus filhos, e o valor moral de deixá-los comer de vivo e passarem-lhe a comer de frango. É uma coisa em que, de facto, eu estou de acordo. O Estado não ajustou, continua religiosamente a pagar os desmandos dos contratos reunidos das PPPs, a negociar com a vantagem para o sistema financeiro dos contratos de swap, em vez sequer de receber a lição de alguns pequenos empresários que decorreram ao sistema judicial para incluir o abenço e permitir uma promiscuidade entre uma elite do poder ligada ao setor financeiro que captura as decisões políticas, tornando intangíveis os seus próprios interesses na razão direta em que viola todos os contratos com os homens e com as mulheres do mar. Amigos, companheiros, camaradas, nos comícios da oposição antes do 25 de abril cantava-se muito o hino nacional. No grande comício de Norton de Matos no Porto em 1949 deve-se ter cantado pelo menos meia dúzia de vezes. Nem que seja pelo prazer de gritar-lá as armas, que mais do que um gritar as armas estejam sossegados, não é isso que eu quero dizer. Era um grito pela resistência da nação face aos seus inimigos. Não sei se os organizadores desta sessão previram esse ato, mas deviam ter pensado nisso, porque é de Portugal que se trata e o hino não é só para usar no futebol. Estão sempre conhecendo o Portugal como uma comunidade dos pescadores do Algado, da Nazaré, das Caxinas, dos pequenos empresários de Leiria ou de Viseu, dos operários textas do AVE, dos professores de todo o país, dos agricultores dos Açores, do Minho ou do Ribatejo, dos comerciantes do Porto e de Lisboa, dos universitários de AVE ou de Braga, dos funcionários públicos que permitem o funcionamento das escolas, tribunais, municípios e hospitais, dos trabalhadores da indústria metálica e mecânica, da cortiça, dos moldes, dos transportes, dos agentes das forças de segurança e dos militares, dos reformados e pensionistas, percebem a enorme destruição desta crise que atinge avós, pais e netos, todas as gerações que atinge quem tem muito pouco e que ainda tem alguma coisa mas que não atinge quem tem muita coisa. Esta é a nossa comunidade, um Portugal cuja mera enunciação viola a frontosa redução de tudo e de todos à ambígua designação de empreendedores de um lado e piegas do outro. O que torna igualmente inaceitável o obsceno uso da palavra soberania ou do protetorado para desresponsabilizar o governo e os seus apoiantes de políticas que abraçaram com todos os braços e que agora quando correm mal estávamos com todos os braços. O que me soube aqui é um outro dilema. A questão que temos connosco mesmo do poema de Alexandre O'Neill Portugal a questão que eu tenho comigo mesmo golpe até ao osso fome sem tratem perdigueiro barrado e sem narizes sem perdizes ou sim engraxado feira cabisbaixa meu remorso meu remorso de todos nós é para não termos este remorso que estamos aqui não à defesa mas ao ataque ao ataque por todos os meios constitucionais por aquilo a que chamávamos no passado e cada vez mais e muitas vezes não esquecemos a nossa pátria amada.